não desista você é muito forte você consegue anime se não há mal que dure para sempre não há tristeza que não acabe quando a vida lhe parecer complicada pense que as coisas em breve podem melhorar basta você acreditar e não se entregar faça de seus insucessos desafios estimulantes sinta-se motivado a superar os obstáculos que lhe parecem à frente anime-se faça dos contratempos alimentos para sua coragem não se entregue ao sofrimento se for preciso chore chorar às vezes nos ajuda a aliviar da dor da mesma forma como é preciso chover para que o céu fique novamente limpo é somente depois de uma tempestade que o arco-íris surge no céu depois das lágrimas os sorrisos podem transbordar na sua vida aconteça o que acontecer na sua vida nunca perca o ânimo de viver seja forte pense positivo tenha muita fé e siga em frente que você tenha um excelente dia e fique bom para ir na paz de deus m CEO FANDOM I E aí é a E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto